Nós aqui no Rápido Campinho Ele vai que vai Olha quem que aponta lá E vem quem vem brincando Que graça, né? Olha, vai vir e virar Esse é o bolozinho E aí, para não close as gatinhas E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá